e olha que lindo esse kit com as menininhas com frutinha aqui a capa para a fritadeira elétrica e aqui a capa para batedeira e aqui é o trilho da mesa olha que linda que ela ficou bem colorido aqui é a capa para o liquidificador aqui é o pano de copa com a turninha com detalhes em 3D olha que lindo e aqui a capa para o botijão com a menininha frutinha uva olha como ele ficou lindo aqui aqui é o pano de copa com a menininha abacaxi e aqui é o pano para o vidro do fogão com a menininha melancia e aqui é a capa para panela do arroz e aqui a capa para sanduicheira tudo dando os artes faça sua encomenda e deixe a sua cozinha com aquele toque muito charmoso noza artes